Velhos amigos vão sempre se encontrar Seja onde for, seja em qualquer lugar O mundo é pequeno, o tempo é invenção O amor desfaz da tua mão Nada passou, nada ficará Nada se perde, nada vai se achar Põe nosso nome na planta do jardim Vivo em você e você dorme em mim E quando eu olho o imenso azul do mar Ouço o teu riso e penso onde é que está A nossa planta, o vento não desfaz É nunca mais, mas é mais uma vez É nunca mais, mas é mais uma vez É nunca mais, mas é mais uma vez É nunca mais, mas é mais uma vez